Alta, norte-americano aqui conosco, hora de música, temos em bateria, Sérgio Rioli, dos teclados e na voz, Júlio Resec, debaixo Samuel Rioli, da família Rioli, todo aqui, guitarra Bento Inoto, e na voz Dinho, Mamonas Assassinas! Horreiro! Os convidados de uma calça de urugas, não consegui, Maria foi no meu lugar, eu hoje mais uma semana, ela voltou pra cá, eu não podia nem tentar, quando vi aquilo fiquei atrasado, Maria chorando começou a desplicar, então eu fiquei aliviado, e eu não sabia que ela foi no meu lugar, Jotarói vira, Jotarói vem, me sentar a mão na mão, eu ainda não vi ninguém, Jotarói vira, Jotarói vem, me sentar a mão na mão, eu ainda não vi ninguém, Jotarói vira, Jotarói vem, me sentar a mão na mão, e vocês nunca! Ainda não é, olha até onde eu estou, com imaginas como eu estou sofrendo, uma dessa amiga, uma que eu arranjá-lo, e a outra que está tão estatuendo! Oh Maria, desculpa de frescuras, que eu doer, você dobra amanhã, porque mais tão bonita, amor não deixa mais valente na mão, do que doendo suje, Jotarói vem, mas não é muito raro, vem, mas não é muito raro, vem, mas atrás, pão na pôr, vem, já não vi ninguém, Jotarói vem, já é muito raro, vem, esse rei destruído, Jotarói vem, já é muito raro, vem, sim, Vá, 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 Vá! Oh Maria, desculpa, minha frita, eu vim, meu pé! Arrebita, arrebita, arrebita! Então vai fazer o amor para quanso o meu cavite! Arrebita, arrebita, arrebita! Oh Maria, desculpa de frescura! Bate o pé, arrebita, arrebita! Manuel de uma cabeça, sem seguida, A largar de porcaria e vai cuidar da bateria Ai, não comigo, hein? Vamos, 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 amigo Ué, 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 Maria Cis Ai, como dói Mamonas, assassinas O programa livre O novo, novo grupo que vem com humor Que é muito legal, muito inteligente, muito bacana 100%, genial Olha aqui, e já vamos recomendar aqui o CD do Mamonas A gente recomenda duas vezes ao dia De duas em duas horas, também é bom Fora aqui o Dino, super imitador aqui É, pelo que vem não muito, né? Mais ou menos O garoto fala, garoto, garoto Qual é o show marcado do Mamonas? A gente tá hoje em Guarulhos, uma cidade que a gente quase não conhece Amanhã a gente tá aqui no Rock Roller Ao lado do Centro Norte Vinte e nove e trinta do mês que vem Onde é que eu tô aqui? Vinte e nove e trinta do mês que vem Está no Aero Anta Vinte e nove e trinta De setembro, né? De setembro, né? Em Aero Anta Isso E depois na Bahia Lá pra frente na Bahia Minha terra na Tchau Olha aqui, a gente vai ainda outras vezes estar com os Mamonas aqui Pra conversar melhor, pra mostrar melhor esse som E a cabeça Não, mais um vai ter Evidente que vai ter Deixa eu agradecer então a vinda do Mamonas Assassinas Nossa, agradecendo, Serginho Eu já estive muitas vezes aqui No meio dessa galera bonita Só eu que fazia a pergunta burra Mas o pessoal é inteligente Mas eu sempre admirei o seu trabalho Desde o tempo de matéria-prima Por isso que é um prazer estar comigo aqui Mamonas Assassinas E atenção, atenção, atenção Obrigado pela atenção Todo mundo comigo Tchau, tchau, tchau Agora pode parar que não tem nada a ver com a música Obrigado, obrigado Um, dois, três, vai! Imagina Seu cabelo é da hora Seu corpéu é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra fazer a gente se amar Pelando, brando Pois você me apetua Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzão Music Pessoal de A.G. Escreve o de A gente Ai, ai, ai Mas comigo Ela não quer se casar A gente Ai, 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 ai A Brasília amarela O rodar gaúcha Ela não quer entrar A gente Ai, 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 ai Veja onde a vá desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é língua Múcio Márcio que é língua Mare, 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 Mildes Você me deixa doizão Você me deixa doizão Olha Oh, não Meu docinho de coco Luz e Diz Luz e Diz Isveri Porreta Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero A gente Paraguai Paraguai Ela não quis viajar A gente Paraguai Não tem um renove Mas calça Caruzela Não quer A gente Paraguai Não tem um Que faço Dessa mulher Eu vou Ficar Mas ela é língua Onde o marco Que é língua Mare, Mare, Mildes Você me deixa doizão Você me deixa doizão Meu chuchuzão Meu chuchuzão Meu chuchuzão Meu chuchuzão Meu chuchuzão Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Amoraz, muito obrigado pela vinda aqui, genial Vinho, valeu, tchau querido, valeu moçada, obrigado, tchau, tchau